Até o descobrimento, 5 milhões de índios viviam no Brasil. Mas isso, como todo mundo sabe, começou a mudar em 1500. Veio a colonização, o progresso e os índios foram perdendo seu espaço. Não foi diferente em São Paulo. Conforme a cidade crescia, os índios foram sendo espremidos para pontos mais distantes da metrópole. Foi o que aconteceu com uma aldeia guarani no Jaraguá, zona norte da cidade. Em 2002, uma estrada dividiu a terra dos guaranis. E quando parecia que nada de pior podia lhes acontecer, o homem branco ainda tinha uma surpresa para os nossos. Proteste Já da Semana está aqui no Jaraguá, zona norte de São Paulo. Nós vamos falar de um problema bastante grave. Pedro, eu gostaria que você se apresentasse e apresentasse onde você mora, o que é esse lugar e quem é você. Eu sou Pedro, em Guarani, São Caragrapuá. Em Guarani, porque vocês são uma tribo indígena. Sim, nós somos uma tribo indígena. O problema grave que a gente vem enfrentando é sobre os cachorros. Desde 2002, a gente vem lutando para ver se a prefeitura ou alguns órgãos, né, toma providência, né, porque a pessoa solta muito, larga muito os animais na rua e os cachorros, né, os animais sobem tudo para a aldeia. Não é porque vocês querem, pelo que eu estou entendendo, os cachorros? É porque as pessoas deixam o cachorro aqui e olha o carro. Não, se não ganhei. Tá faltando um semáforo aqui. Com certeza. Quantas pessoas vivem aqui? Nós estamos com 884 pessoas. E animais? Animais, nós estamos com quase 400 animais. Caramba, metade então. Metade da comunidade. Na minha casa tem seis cachorros. Seis cachorros? Seis cachorros e eu tenho quatro crianças. E é você, sua esposa? Minha esposa e mais quatro crianças. Tem mais animais do que gente. É, gente. E agora os caçulês tem o Chave e o Kiko, né, porque eles estão aqui. E chora muito então o Kiko? É, o Kiko chora muito. Já teve acidente com animais e crianças? Algum animal já mordeu a criança? Ou já teve doenças que os animais passaram para as crianças? Já. A gente teve muitos problemas de saúde com os animais aqui. Esses cachorros aí, quando crescem, eles não comem ração. Eles comem o que a gente come, arroz, feijão. Ou seja, eles acabam comendo parte da comida de vocês. Isso. Dormem juntos também, não? Não, juntos, quando é pequenininho, dormem juntos. Também quando fica grande, dorme fora da casa. É, porque daí eles ficam querendo pegar na perna. Daí fica de cheiro e deita na cama, né? Falta mesmo de a prefeitura olhar mais para a gente, né? Porque aqui a gente já fez várias reclamações sobre o lixo. Sabesp veio aqui, fez a construção aí dos esgotos, mas deixou tudo pela metade. Céu aberto, o criançada fica doente. Como eu sempre falo para o meu povo, a minha comunidade, a gente não vai deixar, eles tiram o restinho que deram para nós. O Centro de Controle de Zoonoses já veio aqui, já resolveu o problema da caçação, não é isso? Já. E eles fazem aqui, né? Eles levam para outro lugar e trazem de volta. Isso, é assim que acontece. Eles tratam aqui como se fosse uma espécie de canil mesmo, dá para ver? Sim. É. Eu queria fazer um apelo, né, para todas as pessoas que não larguem mais os cachorros na próxima aldeia. A gente não tem condição de tratar dos animais, a gente não tem lugar para eles também. Os animais são mortos, atropelados aqui em frente à aldeia. Então isso causa um certo desconforto para nós. Como nós não temos mais a natureza para a gente estar ensinando os jovens a caçar, a pescar, então a gente fez o movimento aqui, a gente combinamos todos os índios e a gente decidiu encriar esses porquinhos. Não precisar a gente estar comprando lá fora, né? Só que a zoonose veio, falou, não, vocês não podem criar porcos porque vocês não têm condições. E cachorro, nós temos condições, cachorro a gente não vai comer. Boa pergunta, grande questão. O Paulo é veterinário, ele está aqui com a gente desde que tudo começou, ele está dando uma olhada por trás das câmeras e eu queria que você fizesse um balanço, assim, como que é para você ver essa situação? O que a prefeitura percebeu que eles estão fazendo, através do centro de controle de zoonoses, é um serviço assim, que eles vêm, recolhem o animal, mas depois depositam aqui de novo. Então eles estão mascarando um problema. Na minha opinião, o que falta é uma conscientização das pessoas. E não são só vira-latas aqui, né? De como ter um belo espécimen de pitbull. A pessoa com certeza fez um abandono, quis ter um pitbull e depois viu que talvez não tinha um espaço adequado e acabou despejando. A gente está bem no meio do que representaria a área da tribo, né? Isso aqui também é deles, né? É, na verdade é aqui, né? Aqui atrás e temos aqui também uma área que pega desde ali e vem até aqui. Que passa o rodanel, né? Que antes não passava. Então a área deles ia até lá em cima. Antes eles podiam caçar, pescar, né? Mas hoje em dia não pode mais porque se construiu o rodanel aqui atrás. Eu queria também que você deixasse bem claro que não é que os índios odeiam os animais. Eles só querem resolver esse problema, não é isso? Como você falou, não é uma questão que eles não gostam dos animais. É simplesmente que eles não têm condições de cuidar de todos esses animais, né? Tem muitos cachorros. CQC, Dona Maria, está afim de ajudar também aqui a comunidade de vocês. Então a gente faria o seguinte, você, como é representante aqui, doa um cachorro pra gente. E a gente se encarrega de doar esse cachorro ou viabilizar a adoção pra alguém. A senhora pode ajudar a gente a escolher um cachorro, então? Sim, posso. Bom, já temos um voluntário, então, é isso? É isso. Qual que é o nome dele? É Negão. Negão? Preitinho, é. Então é o seguinte, esse é o Negão. Se você quiser mudar o nome dele, você pode. Se você quiser manter, você pode. O mais importante, não é o nome, é que ele precisa de alguém pra levar pra casa e pra cuidar dele. Não é, Negão? Né? Tá bom. Isso aí. Quem vai ser o dono dele? Vamos ver. A gente tá aqui no Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo. Aquele é o nosso produtor. A gente vai tentar entrar agora, porque ninguém tá sabendo de nada. Volta aí, volta aí, volta aí. Volta aí, por gentileza aí. Vou estirar. Fazendo o que você te lê. Vamos tirar a mão aí, tá? A gente queria falar com o... Conversar com o diretor do Centro de Zoonoses. Por gentileza aí, por gentileza aí. Peraí, 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 peraí. Por quê? Foi autorizado? Oi? Foi autorizado? Não, é. Vamos conversar com o diretor. Vamos conversar isso, porque a gente tá aqui pra conversar. Vamos conversar com o diretor do Zoonoses, vamos? Vamos fazer isso, ó. Região ou castração? A gente quer ser atendido, na verdade. Pode sentar aqui no chão. Obrigado, viu? Valeu. Bom, dá uma olhada nos guichês aqui, ó. Vamos lá. Três tá vazio, quatro tá vazio, cinco vazio. Não tem ninguém, eu sou o número 104, ali tá 103 e eu não sou chamado. Não tem alguma coisa acontecendo aqui pra não ser atendido. Não sou eu, é o cachorro, ó. Quer ver? Então, tá baixo. Acho que a gente precisa de um outro jeito pra eles poderem ouvir a gente, né? Tá baixo, não tá funcionando. Acho que a gente vai ter que usar um outro jeito, então, pra poder chamar atenção. Acho que não tá dando certo, então, a gente vai ter que dar uma arregaçada nisso aqui, viu? Situações extremas requerem medidas extremas. E olha o meu número 103, ainda não chamaram, eu sou o próximo, hein? 104, por quê? Cadê? Ana Cláudia, tudo jóia? Tudo sim. Finalmente, queria saber uma coisa. Por que que só dessa vez que a gente veio aqui e fez uma espécie de arruaça, o Centro de Zionoses atende a gente? Bom, quem atende vocês é a assessoria de imprensa, não é o centro. Então, a gente falou com o centro, com a assessoria de imprensa desde terça-feira. Eles estão enrolando a gente, falam que vão atender na quarta, na quinta, na sexta. Hoje eles falaram que não iam atender. A informação que eu tenho é que eles encaminharam uma nota pra vocês, só isso. É uma nota muito genérica, né? A gente tem esse problema aqui na aldeia indígena do Jaraguá. Conhece a aldeia? Conheço. Nós tratamos os animais, nós castramos, nós vacinamos, vermifugamos. Então, mas a gente deu uma olhada nos cachorros, inclusive a gente foi com um veterinário lá, eles estão bem maltratados, entendeu? Bem maltratados. A rotatividade de animais lá é muito grande. E a culpa é dos índios? Esses índios assumiram esses animais como deles. Assumiram por quê? Porque as pessoas vão lá e deixam os animais lá porque a prefeitura não toma nenhuma atitude de tirar os cachorros de lá, não é isso? Terça-feira teve atendimento dos animais. E a gente gravou terça lá. Então, foi quarta? Essa semana eu posso te garantir que nossos profissionais estiveram lá. Mas como que a gente faz com os indígenas que não querem os cachorros lá? Porque são muitos cachorros, eles não têm comida, eles tiram comida da própria boca pra poder dar pros cachorros. Também é cultural, independente deles terem ração ou não, eles vão sempre dividir. Ah, entendi. Então vamos deixar todos os cachorros lá de São Paulo. Isso a prefeitura tem que cuidar, porque eles não são culpados as pessoas deixarem os cachorros lá. Você acha um lugar pra gente levar e a gente leva. Não é o meu trabalho esse. Não, é aí que tá, não é o meu. Tem uma outra pergunta. Eles queriam criar porcos e a zoonoses não deixou. A lei que se aplica pra gente é a mesma que a... De transmissão de doenças. E os cachorros não passam doença pra eles? Não passam, por isso que eles estão sendo tratados. Você acha que tá certo mesmo os cachorros continuarem lá? Não, eu acho que não está certo os animais serem abandonados, nem lá, nem em lugar nenhum. A pergunta não foi essa. Você acha que tá certo os cachorros continuarem lá? Não, não acho certo. Vamos fazer uma coisa, então? Quantos cachorros é possível você tirar de lá? Hoje? Nem lá. A partir de agora, né? Se tiver alguém que possa receber um animal, né? Nós vamos juntos lá na aldeia recolher esse animal, tratar, vacinar, faz adoção no momento. Até agora, eu tava recebendo só a negativa. Não, 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 não. E agora é um sim. Está claro que apesar da obrigação da prefeitura, todos nós somos responsáveis. Ninguém deve abandonar um animal. Por isso, voltamos à aldeia para deixar uma mensagem para que todos possam ler. Seu animal, cuide do seu bichinho. Abandono é crime. Lei federal, número 9605, barra 98. Agradecemos a ONG Cão Sem Dono por toda a ajuda que nos deram nessa matéria. E se lembram do cãozinho para adoção? Bom, você vai ajudar a gente, então? Você vai dar uma olhadinha no cachorro para ver se está tudo bem com ele? Dá uma olhadinha no cachorro. Tem alguma coisa para fazer agora, assim? Agora, a gente podia estar aplicando um medicamento, porque com certeza deve ter um pouquinho de pulga. E o remédio de verme a gente já fez, já. Então tá, vamos lá de novo, então, passar, porque a família já está ali. Gostou do cachorro? Você quer ele para todo sempre? Tudo bem, você vai doar o cachorro, então? Então, por favor, passe para ele o novo dono. Êêêê! Que maravilha, muito bom! Opa, oi! Olha que beleza, um final feliz. Então, o Felipe vai dar um nome para a cachorrinha, que espero que seja muito bem cuidada. Você vai cuidar dela, né? Não vai deixar para os outros cuidar, não, né? É, parece que as crianças têm muito a ensinar a nós, adultos. Apesar de inexperientes, elas sabem como é importante cuidar bem dos seres vivos. É preciso ter responsabilidade para ter um animal em casa. Por favor, antes de abandonar um bichinho desse, pense no que o seu filho diria. Ah! 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 E aí